A produção de biocombustíveis para o uso em aviões a jato dentro do esforço mundial para a redução das emissões do gás do efeito de estufa é também compartilhado pela indústria aeronáutica, responsável por cerca de 2% do total emitido no mundo, que pretende implantar metas ambiciosas para minimizar esse impacto. Parte da redução de emissões pode ser conseguida com o desenvolvimento de aviões e turbinas mais eficiente, mas o grande potencial da queda está no combustível utilizado. Nesse sentido, o uso de biocombustíveis pela indústria aeronáutica, diferentemente da automotiva, tem que obedecer duas exigências. Uma, ser combustível líquido. Dois, drop-in, ou seja, adequado para uso direto sem modificações nas turbinas. Os biocombustíveis drop-in são misturas de biohidrocarbonetos similares aos derivados fósseis, que atendem à especificação de um combustível convencional. Podem compartilhar a infraestrutura de distribuição usada pelos derivados de petróleo. Não exigem mudanças em motores. Destacam-se o diesel verde, substituto do biodiesel, e o bioquerosene, que substitui o querosene para a aviação. Desafios para a área de desenvolvimento tecnológica do setor de biocombustíveis. Indústria nascente, pois envolve tecnologia mais complexa e requisitos de qualidades rígidas e difíceis de serem alcançados. Com esse objetivo, as companhias de aviação, assim como os fabricantes de aviões de todo o mundo, estão há alguns anos fazendo voos de demonstração usando vários bioquerosenes, como são chamados os biocombustíveis, que substituirão o querosene na aviação. As matérias-primas mais testadas para elaborar o bioquerosene são pinhão manso, babassu, falso linho ou carmelina, algas, óleo de coco, cana-de-açúcar, ou semente de mostarda e óleo de fritura já usado. O importante é que o bioquerosene seja economicamente competitivo, apresente potencial de redução das emissões e tenha outros indicadores socioambientais positivos, tais como não competir com alimentos e nem ameaçar a biodiversidade. Para ter noção das possibilidades, quase todas as matérias-primas agrícolas e resíduos podem se candidatar para a produção de bioquerosene aeronáutico sustentável. Segundo a IATA, os biocombustíveis emitem até 80% menos de gases na atmosfera do que o querosene de aviação tradicional. Segundo o blog Todos a Bordo, o primeiro voo de teste com biocombustível foi feito no dia 24 de fevereiro de 2008, com um Boeing 747 de uma companhia aérea britânica entre Londres e Amsterdã. Na ocasião, apenas um dos quatro motores do avião recebeu a mistura do querosene tradicional com o biocombustível feito à base de coco e semente de babassu. E aí 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 Entre 2011 e 2015, 22 companhias aéreas realizaram um total de 2.500 voos comerciais com passageiros com passageiros em aviões abastecidos parcialmente com um biocombustível, segundo os dados da IATA. Desde então, esse número tem crescido exponencialmente chegando a 100 mil voos comerciais no último ano. A meta para 2020 é atingir a marca de 1 milhão de voos. Ainda segundo, publicação do blog Todos a Bordos em 2018, apesar da matéria-prima de baixo custo, o biocorosene ainda tem custo elevado em virtude da complexidade do processo para sua transformação e baixa procura no mercado. O coordenador do Centro de Pesquisa da Boeing no Brasil afirma que atualmente existem 5 processos certificados internacionalmente para a produção de biocorosene de aviação, que podem utilizar diferentes matérias-primas. No Brasil, a única fábrica é da empresa Amiris, que utiliza a cana de açúcar, apesar da matéria-prima do etanol, o produto tem características completamente diferentes do combustível utilizado nos carros. Porém, para o Brasil, a indústria de biocorosene para aviação representa uma nova e grande oportunidade. O volume de querosene utilizado no mundo é de cerca de 250 bilhões de litros, 10 vezes mais o volume de etanol produzido no país. Esta é também uma indústria que nasce diferente do etanol e do biodiesel, pois será parte de um esforço global e o Brasil é, de partida, o país mais credenciado a atender a futura demanda. Desnecessário dizer que bons empregos e divisa externa são sempre importantes. Na descrição deste vídeo tem uma lista bibliográfica sobre os assuntos tratados aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Obrigada! E clique no sininho para receber os próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto